Olá, eu sou Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. Estão todos unidos numa só causa, que é reivindicar aquilo que eles acham que é o direito deles. Exato, exato. Mas pelo que eu saiba, se eu não estou um erro, a CNN ainda não divulgou os resultados finais. Ainda não. Ainda não. Os que foram divulgados são os preliminares. Foram preliminares. Nós estávamos expectantes, porque hoje a CNN convocou uma conferência de imprensa. A imprensa foi até lá e a informação é que o próprio bispo ia falar com o povo. No entanto... A CNN convocou uma conferência de imprensa. Chegado lá a imprensa, o número elevado da polícia. Blindados, várias viaturas lá. Ah, mas no CNN. Exato. Ficamos todos, sempre perceberam ao certo do que se tratava. Ok. Um sítio onde nós entrávamos à vontade, mas havia uma burocracia para entrar ali, controle, fora do CEM. No entanto, faltando... tinha-se marcado para 14 horas, minutos antes da hora de 14, é nos dado a informação que já não será mais do presidente a ir a falar com o povo, mas sim seria o porta-voz. Não havia nenhum problema. No entanto, o porta-voz, a informação que deu a voz... a única informação nova que podemos dizer é que o povo devia ter calma. Ter calma. Ah, ok. Ok. Portanto, a CNN conselha o povo a ter calma. Não marchar. Ter calma, não se agitar. Porque há muita agitação. O CNN é que pede o povo para ter calma. Dentro de 15 dias, que é o período normal que se apresenta pela lei, poderemos ter os resultados finais. Ah, tá bom. O CNN pede calma e diz que dentro de 15 dias vamos já ter o resultado final. Aí vamos saber quem fica com o Maputo, quem fica com a Tola, quem fica com a Nambula, quem fica com... Se não, anularem conforme aconteceu com o Choco e Coamba. Se não, anularem. Porque disse aqui nas redes sociais que também o tribunal da cidade de Maputo, Campucuane e Canfumo está-se aqui a analisar este assunto. Ah, é? Estás a dizer que há possibilidade aqui de algum cancelamento? Está nas mãos dos juízes. Está na mão dos juízes. Aí está. Portanto, o CNN hoje fez uma conferência... Uma conferência de imprensa. Uma conferência de imprensa. E nesta conferência de imprensa, o CNN mais uma vez pede calma ao povo no São Paulo. O CNN diz que dentro de 15 dias vamos ter os resultados finais. Epa! Se ainda não temos os resultados finais da situação, é esse. Então imagina lá. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero mais uma vez, atenção, mais uma vez, pedir um pouco de calma, não é? Porque eu quero acreditar que há 15 dias até lá os juízes podem mudar. Nunca se sabe. Tudo é possível. Tudo é possível. Nós estamos aqui antes de agitar. Mas 15 dias até lá as coisas podem mudar. Temos outros resultados. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Até os próprios resultados preliminares assustaram o povo na rua. Porque assim, existem alguns lugares onde se tinha em mente que isto é da oposição e o poder no poder venceu. Então é bem normal que onde era do poder também vence a oposição. Vice-versa. Então tudo é possível. É possível que tudo mude. É... Prove o melhor assim como pro pior. Diz a... Então vamos lá ficar calmos. Ok? Manifestar. Vamos manifestar. É uma manifestação pacífica. Ok? Desde o momento que a gente não crie tumultos, né? Porque sabes quando a manifestação e a gente se agita, quem depois sofre somos nós. Então, vamos sim manifestar. É o nosso direito. Desde o momento que seja uma manifestação pacífica. Sem muito vucu-vucu. Para que evitemos o pior. Estamos a ver aí gás. A economia do país, PCA. A economia do país também fica, como a dizer, são vários... Aqueles senhores estão ali. Queremos acreditar que nós somos vendedores alguns. Exato. Alguns trabalham. Exato. Não foram a ser o posto de trabalho. Exato. E essas imagens algumas também põem em causa o nosso próprio país. Já pessoas querem... Há exemplos. Eu estou falando de ontem e hoje. Eu já vi rumores de pessoas que... Há pessoas que nem foram trabalhar.